Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma brincadeira? Brincadeira de roda-roda, mas não dá para brincar sozinho. Tem que chamar mamãe, papai, bovó, titi, irmãozinho, quem estiver aí com vocês, tá bom? Nós vamos lá agora, vamos! Roda, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe, é! Tia Fran, tem uma outra parte dessa música? Tem? Tem, a gente tem que usar as mãos, tem que usar os pés, vocês lembram? É assim, ó! Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe, é! Conseguiram? Rodaram? Vamos mais uma vez? Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe, é! Até a próxima! Tchau!